Reforços, o Cruzeiro mira novos mercados no setor internacional Vamos falar do Cruzeiro neste domingão Hoje 24 de 3 de 2024 Vamos às principais manchetes do dia domingão Hoje folga do Cruzeiro Descanso aí para que amanhã segunda-feira seja realmente A forte preparação para o jogo contra o Atlético Mineiro Cruzeiro marca estatística, menos da MLS e México Cruzeiro quer contratar novos jogadores Ontem aniversário do Mário Tirico Nossos parabéns vai para o Raposão Cruzeiro feminino, que legal hein Dorival Júnior Faz o que tinha de ser feito Dinheiro arrecadado Faixas no Cruzeiro é tudo isso e muito mais aqui no seu canal O canal Tempo da Bola Gebeira Antes eu quero pedir a todos vocês, gente, se inscreva no canal É muito importante, dá o like e acione o sininho E também leve para mais pessoas, né Porque você levando para mais pessoas A chance de crescimento aqui no Youtube é muito maior Vamos com as notícias do Cruzeiro Porque elas são excepcionais, fidedignas e importantes, né Primeiramente o jogo, o treino ontem do Cruzeiro na Toca da Raposa Foi um treino muito importante Em preparação para o jogo contra o Atlético Esse clássico que já está esquentadíssimo, né Em tudo quanto é lugar A gente já vê falar do clássico Uma coisa extraordinária E essa semana a coisa vai pegar fogo mais ainda, né Porque jogo Cruzeiro e Atlético Segundo jogo, lá na Arena MRV Onde nós já conseguimos duas vitórias consecutivas E se ir para a terceira, aí é o Art Trick, né Aí vai ser realmente sensacional aí Isto tudo Pois é, gente O Cruzeiro treinou ontem Todos os jogadores treinando Não tem ninguém com problema de contusão Depois do treino foi aquela confraternização na Toca da Raposa Os filhos dos jogadores, familiares Estiveram presentes ali para Levar os jogadores para casa, né Para aquele almoção gostoso de sábado E foi realmente sensacional isso aí Essa participação O astral do Cruzeiro que eu quero dizer Está muito bom, muito bom mesmo E propício, né Para um jogo com um clássico Dessa envergadura aí Então é isso que nós estamos imaginando O Cruzeiro bem forte contra a equipe do Atlético Mineiro Gente, deixa eu falar aqui Ontem o Mário Tirico Você lembra dele em 1992, por exemplo Contra o River Plate Mário Tirico foi um jogador de frente Veloz, né Corria muito Se esses jogos dele Tinha muita expectativa Quando ele estava em campo pelo Cruzeiro E a partida memorável e histórica Foi aquela virada 3 a 0 Cruzeiro River Plate Cruzeiro campeão da Supercopa, né Perdeu de 2 a 0 Aí venceu de 3 a 0 No Mineirão E Mário Tirico Sendo um dos personagens principais Dessa partida Eu quero aqui reverenciar a ele E dar os meus parabéns ao Mário Tirico E falar em parabéns O parabéns também Vai aqui para o nosso parabéns Vai para o Raposão, né Raposão Que completa 21 anos agora A estreia do Raposão, gente Foi num jogo Cruzeiro e Tupino Mineirão O Cruzeiro venceu por 4 a 0 Sensacional aí O art-trick, né Aí do Alex Que marcou 3 gols nesta partida Foi realmente sensacional E essa estreia do Raposão Que virou o mascote principal do país E o ídolo da torcida Cruzeirense, né Esse grande Que é o Raposão Agora vai o meu sincero parabéns para ele Pessoal, antes de eu falar aqui em contratação Eu quero rir aqui Aquele encarecidamente Pessoal, eu preciso de membros no canal Sejam membros Ajude A realizarmos o nosso trabalho Nós estamos correndo um sério risco Deste mês não sermos monetizados Até agora nós atingimos 65% De arrecadação Se não atingimos 100% Nós não vamos receber absolutamente nada E hoje é 24% Falta 6, 7 dias aí Ajude o canal Espalhe esse vídeo Leve para mais pessoas Se você não pode ajudar sendo membro Então espalhe Leve para mais pessoas Se você pode ajudar sendo membro Nós temos a modalidade aí De 2,99 4,99 19,99 E 99,99 Vai conforme o seu bolso E ajude a realizarmos o nosso trabalho Nós não podemos deixar a teteca cair aqui Nós trabalhamos diuturnamente Para levar a notícia para vocês Então vamos lá A principal notícia aqui Gente É com relação Ao que disse Pedro Martins Está dizendo aí Que o Cruzeiro precisa se reforçar sim O Cruzeiro está trabalhando O Cruzeiro está de olho Estão de olho Estão de olho no mercado Específicos aí Fora do país Para poder investir no meio do ano Depois de explorar os Estados Unidos E o México Em janeiro e dezembro A direção da Raposa Estuda oportunidades de contratação Em outros países Da janela No mês de julho Então eu fui pesquisar Olhar Os outros países aí Que o Cruzeiro A Colômbia por exemplo A Colômbia está aí Com muitos jogadores O futebol africano Tem jogadores que estão aí Renascendo a todo momento E o futebol europeu O Portugal Aí que O Cruzeiro pode trazer Eu tenho estudado Grande, grande jogador E o Cruzeiro na verdade Gente Pela ideia É reforçar Com jogadores de ponta Jogadores que venham Para ser titular Não jogador para compor elenco Porque para compor elenco Já tem no clube E também tem a categoria de base O Cruzeiro precisa de um Jogador de meio Jogador de gabarito Precisa de um Jogador de beirada Pelo lado direito Está sendo uma deficiência Do Cruzeiro E o Cruzeiro ainda Chama aí Por mais um jogador De meio campo Essa é a intenção do Cruzeiro No máximo Três jogadores Um zagueiro Mas a zagueiro Até eu acho que não Mas dois jogadores De meio de campo E um de beirada É a atenção do Cruzeiro Que está buscando aí Tentar trazer esse jogador Para a Raposa Então fica a nossa expectativa E a gente já tem Alguns um zum zum De alguns jogadores Que já estão sendo especulados Jogador que pode chegar Realmente a ser titular Eu não posso aqui Adiantar Colocar aqui Que eu seria até Injusto Porque as negociações Elas acontecem E a gente tem conversado Com alguns empresários Com uma pessoa do ramo Que trabalha no futebol No futebol da Colômbia No futebol do Uruguai Na África Alguns empresários Que tem esses relacionamentos aí E há realmente já Uma sondagem do Cruzeiro Para tentar trazer Jogadores aí De ponta Para reforçar o time Na janela Do meio do ano Vamos aqui Ontem O time feminino Venceu Internacional Por 3x1 Um golaço Da Bianca Brasil Ela fez o Cruzeiro Bateu o escanteio Gol olímpico Da Bianca Brasil Sensacional Essa garota Joga para a paridade Muito boa Foi muito boa A aquisição do Cruzeiro Em trazer a Bianca Brasil E os outros dois gols Foram da Fabiola Sandoval Que marcou os outros dois gols Fabiola Sandoval Que vem fazendo um trabalho Brilhante também Na equipe do Cruzeiro E o Cruzeiro Venceu o Internacional Sensacionalmente aí A vitória de 3x1 Internacional Que é uma equipe forte Do futebol feminino Todos sabem E o Cruzeiro Agora também É líder 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 Absoluto Do campeonato Que legal Cruzeiro líder Absoluto Do campeonato Brasileiro Seleção Brasileira Dorival Júnior Aplica o básico E estreia com excelência Na Seleção Brasileira Ontem Todos achavam Que o Brasil Ia levar Uma derrota Cachapante Mas de repente A Seleção Brasileira Jogou Todos jogaram bem Conseguiram fazer Um grande resultado Gente Torcedor do Cruzeiro Pelo amor de Deus Nós somos cruzeirenses Mas também nós somos brasileiros Vamos continuar torcendo Pela Seleção do Canarinha Apesar dos pesares Dos problemas De CBF Essa coisa e tal Não importa para isso não Importa para o time Que está representando o Brasil No exterior Que é mais importante Fazeram? Gente Por último aqui O dinheiro arrecadado Chega A 20 mil Faixas E era para ser 40 mil faixas Mas está um pouco complicado Mas já arrecadou bem Em torno de 11 mil 608 reais A AGC Associação dos Grandes Cruzeirenses Estão organizando aí Essas faixas Para fazer bonito No dia 7 E essa vaquinha Encerra agora Na segunda-feira Porque o dinheiro Arrecadado Já tem que ser Entregue A fábrica Para que a fábrica Possa produzir As faixas Cruzeiro Resplandece Cruzeiro Cruzeiro Sensacional Vai ser as faixas Que vai ser entregue Entrega Vai ser entregue No Mineirão Sensacional E para você ainda Que dá tempo Quer fazer o Pix O Pix é PaginasCruzeiro Arroba Gmail.com Repetindo mais uma vez PaginasCruzeiro Arroba Gmail.com Tudo minúsculo Tudo minúsculo Se você quiser fazer A sua colaboração Ainda pode fazer Nesse sentido aí Tá certo galera É isso aí Eu também quero aqui Agradecer a todos Ontem a narração Foi sensacional O pessoal do Twitter Que acompanha O Tempo da Bola O Facebook Aqui também O nosso Youtube Sandro Braga Para o Tempo da Bola GB Fui Nação